Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Fala galera, ta começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de... Não sei Hoje é dia de o que? E o EFA Shopping League galera, é isso, um quadro novo pra vocês Vai ficar muito bem, mas Felipe, o que que faz desse quadro? Então galera, o EFA Shopping League já diz né É tipo uma Champions League, só que com... Jogadores, jogadores no videogame Nossa, eita porra Ih cara... Caiu, como que é essa porra? Assim ó, tipo, a gravidade puxou pra baixo porque... Não, caiu a porra do celular velho As regras vão tá aqui na descrição, mas a gente vai explicar um pouco pra vocês entenderem também Como é a primeira vez que a gente tá gravando esse quadro Bom, não é de mais nada, a gente começou o jogo A dupla vai encher a canecona Não é só ir Vai encher a canecona A loirona, a loirona Vai encher a caneca Vou explicar o show primeiro Se essa caneca não estiver vazia até o final do jogo A dupla perde por W Mesmo o placar ganhando, pode dar 3x0 Quanto, quantos WML tem? 500ml 500ml a canequinha Só que não é só isso Claro que não dá pra ficar bêbado com 15ml Então, quem tomar o gol, toma um shot completo E quem faz o gol, toma meio shot Aí vai dar o grau, viada Mas ó... Além de tudo isso aqui, ainda vai tomar um shot pra começar a batida Um shot Levanta aí, rapidão Levanta aí, rapidão Levanta, levanta, levanta Vai ter um shortinho? Um short... Nossa, velho! As regras, pra quem não entendeu, vai estar na descrição aí Vocês dão uma olhadinha, tá tudo bem explicado E não é só nós três hoje, né? Eles devem estar pensando Mas pô, você tá falando de dupla, tá você e vocês três aqui É Mas calma, velho Calma, galera Temos uma novidade Temos uma novidade Pela primeira vez Pela primeira vez O estúdio vai estar lotado, velho Agora, ao vivo nos estúdios do Boleiros do FIFA, bicho É essa fera aí, meu Pode entrar As reclamações do clínico, bicho Galera, cada integrante aqui convidou uma pessoa, um amigo pra jogar junto Eu não convidei ninguém Você ganhou um amigo? Não, é... Eu ganhou um amigo Eu cheguei aqui Falaram assim, ó, eu tenho um amigo pra você, mano Que vida um porco Ai, tem isso aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Só que tem uma exceção, né? Explica a exceção pra galera A exceção é que não daria certo a chave Então resolvemos chamar mais uma dupla que não fazem parte dos integrantes Mas fazem parte dos integrantes da família do Felipe Tá tocando isso aí De quem for eu vou meter um pauzão no cu Parou Parou ali? Então vai, fala de novo, vai E o nome da dupla é Cunhado do Futebol Clube Pode fumar os dois aí Tamo dois Rodrigo Pousa Agregados Tamo sem cunhados Não, não é os dois aqui, porra E lá O cara ficou errado, mano Cê é louco, é os dois Vai lá Ó a cunhada Ó a cunhada Tem uma cor Ó os caras Timinho Cunhado do Futebol Clube Chegando aqui Representando Cada dupla vai ter seu representante Pra tirar um dois ou um pra ver a chave Vou ser semifinal e final já São três jogos totales Jogar dupla 1 contra dupla 2 Dupla 3 contra dupla 4 E os ganhadores da chave Os ganhadores fazem uma final Senão a gente vai morrer de cirrose Dois ou um Zero, cara Peraí Vai tirar um dois ou um, mano Quem tirou? Vai tirar um dois ou um, mano Esse é muito inteligente, cara Pô, rapaz Vai fazer dois ou um É mais Dois ou um Diferente Fica por notícias Ficou nessa Ficou nessa Ah, cara pegando Pega a vela Nossa Nossa Vai pegar a porta Pô Mas que pariu, cara Que poder, velho Caralho Caralho Você tá achando que é perfum Duas horas depois Dois Ô, Matheus, eu não gosto de belarinha Só pra avisar Ah, eu não sou assim Coladinha 70% de... Ô, coladinha Você deu uma espuma Esse g-shop aí não é aquele cara lá que corre na formão? O... O... Nossa 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 O cara mandou uma dessa no meio do rolê mesmo Nossa Fiquei com o cartão da caneta Pé desculpido a tempo Galera Tinha quatro canecas de chopp aqui Do BDF Só que uma que a gente entregou pro Oscar de brinde, né? Confere aí no... VT? Não é VT? É? É no VT? A caneca, né? Uma camiseta Dá uma mostrada pra câmera Dá uma canequinha aí pra tomar uma bela água, né? Obviamente, porque jogador... Tome aquele suco de mão Aquele suco Então, tem como a gente só tem três E se tem quatro pessoas Pegou uma... Pegou uma canneca da nossa querida sogra Patrocínio do Boteco da Val 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 Te amo, viu? Ai Aquele jeito Chefe é chefe na pai Chefe é chefe na pai Depois que empurrar uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe na pai Chefe é chefe na pai Depois que empurrar uma vez A piranha pede mais Peraí, peraí. Ó, ó, ó. Ô, meu! 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 Eu te amo, pinga. Com você a vida é mais colorida. Jantou limão fica melhor ainda. Vamos continuar o jogo, cara. Real é o jogo, cara. Real é o jogo, cara. Real é o jogo. Ai, ai, ai! Cristiano Ronaldo! Amor! Viva! É segurar o jogo já, filho da p***! Ó, ó, Põe lá, põe lá, põe lá! Põe lá, põe lá, põe lá! Põe lá, põe lá! É a bola! Paz! 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 Fazer o terceiro gol! É, tem que fazer o terceiro, né? Deixa eu deixar mais pra lá, né? Que... O negócio tá começando a ficar legal aqui! Certo! Luka Modric! Aaaah! Tem só uma batida colocadinha no rolo! Até levou perigo, mas daí de perto, acho que dava pra ter feito melhor! Ha, ha, ha! Bora pro gol! Aaaaah! Boa! Boa! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Ele levantou todo mundo nessa c****! Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar, eu 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 vou parar... Viu, e deixa o balde de perna, né? Tem que deixar no peito aqui, velho! Nossa, papai! Ó o Ben! É o Real Madrid no ataque! Paz! É o que vai deixar... Aaaaah! Isco! E aí, Lucas? Ó o isco! É onde ele vai com a bola, vamos ver o que vai acontecer! Bate! Ahhhh! Cristiano Ronaldo cruzou na primeira... Ohhhh! Deiantes, meu amigo! Vem! Ficabou junho! Hoot Batit! Bate! Acabou? Acabou! Nossa senhoraaley! Acabou! Acabou! Arrebou! A잔! Aquele jeito... Chef a chefe na pai Chefe a chefe na pai Tem por que empurrar outra vez A piranha perde mais Quem faz o gol é o shotter Não, quem toma gol é o shotter Quem faz o gol é o shotter Bora, bora, bora Vai indo, bora Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Olha o que ele bebeu Aí ele fica bem, mas ele não joga bem O Manchester United vai chegar A jogada tem tudo pra ser boa Vai lá Brasil Brasil Vai dar PT, vai dar 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 Salve, vai dar PT Pinha de mim Pinha de mim Pinha de mim Eu acho que o Edson tá sensualizado demais Dribli Tô Tô Eu acho que o Edson tá sozinho, velho Vamos desligar o controle aqui, velho Eu tô ouvindo que você faz o gol contra Ô filho, vai, vai Ô filho, eu paro Vai, vai, vai O Mc Donaldson, você é durante o derrida de Deus Nossa Você vai fazer o gol contra Que o seu zoio agora Vai, vai Vai contra a regra do Juvinho Não tem regra Boa Boa Bate pro gol Bate pro gol Bate pro gol Bate pro gol Vem da o toquim Vem da o toquim Vem da o toquim Tô Toma doze Toma doze Toma doce, Toma doce, Toma doce Eu bebo sim, eu tô vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo Eu bebo sim Pô, eu preciso cagar, velho Tô nervoso Vai no gol, vai no gol Vai no gol, vai no gol Eu vou trabalhar amanhã Pô, vai E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pinga e foguete Segura esse jogo Tira, pica pro frente, Sal Vai tomar no c**** Tá bom? Acho que a gente perdeu o controle Já da gravação Perdemos o controle já da gravação O vídeo gravador já precisa, tá ligado? Filma aqui, filma aqui todo mundo A final vai ser especial Caralho Todo mundo sacode Tem 10 segundos agora Galera, vamos beber o whisky Vamos pra final Vamos com um negócio especial E agora vai ser Pergunta se eles vão jogar no final Não vai, não vai Por favor Estou aqui É o whisky É o whisky É o whisky É o whisky Calma, é o whisky 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 Calma, acende Ele tá achando que eu... Vai, caralho! Vai tomar bocô! Se liga aí, desliga de novo. Presta o sonho lá! E ela tá ligando de novo! A gente ligou e não vai ver aqui fora No primeiro dia com boda que bate só vai ser sensada Mas vai acabar com a menina Então você sai da bola e não vai ficar ansiosa Desliga a bola também ligou E ela te fica só Então joga! Então joga! Então joga! Então joga! Vai, você! Joga uma boda na piroca! É que é nós que estamos ligando É que nós estamos ligando com você, pai! É que nós estamos ligando com você, pai! Você vai trocar o contato mesmo, mano? Não! É que eu quero trocar o contato! É que eu vou trocar o contato! Se liga! Se liga! Se liga! Agora é sério! Pera aí! Você é sério encarado que eu vou trocar Eu não vou trocar Pra te dar uma vida boa Quem entendeu o senhor errado, toma shot Aaaaaaah! Aaaaaaah! Olha o corpo! Eu não tomo música! Vai dar PT! Vai dar! Vai dar PT! Vai dar! Agora vai dar PT! Vai dar! Daniela, vou te bem! A final é agora! Êêêêêêêêêê! Vamos, vamos govern! Vamos, vamos govern! Vamos, vamos govern! Êêêêêêêêêê! Vamos, vamos govern! Vamos, vamos govern! Apera daquele jeito, chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai, depois que forra uma vez, a piranha perde mais o chefe de jogo. Juryal, Juryal, você correu Juryal, olha ele, Juryal, o campo não acabou Juryal. O que vai acabar aqui, não é a fuga? Puta que pariu, o João Martins, caralho! Olha o chute! Tem um que tá bom, mas acho que você não vai ser dois. Vai chegando bonito, vai de cabeçazinha. Cuidado! Opa! 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 Q15. Apenalidade. Não, não 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 em sabia que tinha... Vai partir Cocu na perna esquerda, ele ta parääa expense! Q15. Eu falei com você que iria trocar! Tentei tentei tentei, tentei Só o Mirna dos Clans! E agora! Nossa Mário! Doa o Mário! Sai golem. Sai golem. T yhte Ice É impossível acontecer! O que é isso que aconteceu? Meu Deus! É impossível acontecer! É impossível acontecer! Eu tenho escorra! Eu sou de alas balas! Chut! 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 Start, start, start. É isso, foi isso que ele não tá comigo! Emia cheia! É a camiseta! Acabou! Acabou? Sai da frente! Saia do meu pódio! Sai, sai, sai! Sai, toma, toma! Sai, toma, toma! Não, 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 não! O prêmio pro segundo lugar, o saldo! Você ganhou o prêmio de pato da rodada! Palma, gente! Palma! O primeiro gol! Cavadinha! Ó, o primeiro gol de Cavadinha! Inscreva-se! Ative o sino! Se inscreva no canal! Segue no Instagram! O que vocês ouviram? É história!